Vamos aprender a estacionar o veículo do lado direito da via? O primeiro ponto de referência será Você deverá alinhar os centrovisores Se por acaso o veículo tiver tamanhos desiguais, você deverá alinhar os para-choques traseiros A distância lateral entre os veículos é de aproximadamente 30 centímetros Feito isso, você deverá virar o volante todo para a direita Engatar a marcha ré e achar o segundo ponto Qual será o segundo ponto? Você irá olhar para o retrovisor da esquerda e achar o farol do carro branco Que está mais próximo da guia da calçada Iniciar o deslocamento em marcha ré até achar o segundo ponto Feito isso, você deve alinhar a direção E iniciar o deslocamento em marcha ré novamente O terceiro ponto será Você alinhar o para-choque dianteiro do seu carro Com o para-choque traseiro do veículo que está à sua frente Você deve virar o volante todo para a esquerda Para rebater a frente do veículo Você alinhando o veículo E você fez uma baliza perfeita Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu fui o mais simples e resumido possível Tá bom? E agora eu vou ensinar para vocês Como você deve retirar o veículo da baliza Você deve virar o volante todo para a direita Dar uma marcha ré Você vai apontar a frente do carro para a saída Você deve virar o volante todo para a esquerda E sair com cuidado Parabéns! Você aprendeu a estacionar seu veículo Eu quero que vocês, após ter assistido esse vídeo Que vocês façam isso na via pública E comente o resultado Então deixa o like, se inscreve no canal E não esquece de comentar antes e depois do vídeo O que vocês acharam Vou também fazer a baliza pelo lado esquerdo da via Tá certo? E não deixe de se inscrever no meu canal Curtir e compartilhar Rafael Silva, seu professor de trânsito Muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!